A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chega pra lá, gente. Tá parecendo fila do Inamps. Não, do Bolsa Família. Organiza, organiza. Apresentamos... Diretas Já! Eu lembro de quanto foi importante pra cada um de nós fazer as lutas sociais que precisaram ser feitas na década de 70 e na década de 80, fazer a extraordinária campanha das diretas para que a gente pudesse chegar aos dias de hoje. Ela foi, naquele momento, o maior movimento cívico feito pela sociedade civil neste país. A campanha das diretas, ela... Ela teve um histórico nem sempre contado pela grande imprensa brasileira. O primeiro comício que nós fizemos da direta aconteceu, se não me falha a memória, em outubro de 1983, no Pacaembu, convocado pelo PT e que a imprensa fez questão de não divulgar nada. Notícia fresquinha. O Lula fez um discurso pros professores. Eu sei. Já tô assistindo no YouTube. Oxe. É! Quarenta anos aqui nesse sertão, vamos modernizar um pouco. Diga lá, então, o que achou do discurso do Lula. Ah, da hora. Uma coisa só que eu não saquei. Na época da ditadura, qualquer manifestaçãozinha era proibida. Não era? Oh, proibidíssima. E como é que, então, que de repente, nas diretas já, sai uma avalanche de gente nas ruas pra protestar? Ah, minha amiga internauta, não foi bem assim. De repente. Olha só. Fazia mais de uma década que a ditadura proibia manifestações. Mas apesar do medo, lá por 77, 78, começaram a se organizar em grupos pequenos. Tipo eu e os meus vizinhos? Uhum. Isso mesmo. Havia uma série de movimentos localizados. Nos bairros, grupos que começaram a se reunir por diversos motivos. Engraçado. Quando passa na TV sobre as diretas já, os movimentos pequenos não aparecem. só dá o Ulisses Guimarães discursando pra aquele povão na rua. É, mas pra chegar a isso, teve muita organização antes. Cresciam mobilizações, surgiu o movimento de saúde. Hoje está se realizando aqui o primeiro encontro popular de saúde que é organizado pelo povo, pelas bases, pelas comissões de saúde dos bairros, das paróquias dos bairros. Isso é a primeira vez que acontece na vida de São Paulo do povo de São Paulo. Na quebrada onde eu moro, falta água. Pois é. Havia reivindicação por água encanada também. O pessoal se reunia em casa? Sim, em vários lugares. Nas igrejas, por exemplo, as comunidades eclesiais de base, as sedes, ajudavam a organizar os movimentos. A igreja católica, nesse momento, a esquerda cristã, foi de uma importância imensa nisso daí. Tem toda a política da organização das comunidades eclesiais de base, as sedes. Tinham freiras que moravam em várias favelas. Você tinha, atrás dessas freiras, você tinha militantes sociais que não eram ligados à igreja, que compunham junto um trabalho. Naquele tempo, havia muita gente lutando por seus direitos. Pessoas comuns? Sim. Do tipo que vai às feiras, ao supermercado. A inflação estava tão grande que teve um movimento contra a carestia. E a coisa ia crescendo por todo o Brasil. Mas eu tinha também um movimento de carestia, por exemplo, que também a questão da liberdade, não só de poder se manifestar e reclamar do custo de vida e tal. Ele tinha discussão dentro dele, quer dizer, não surgiu do nada. Isso é uma caminhada de confluência de bandeiras que elas, contidas e trabalhando num grupo de lideranças, depois num grupo, vai se expandindo, até o que isso se torna uma necessidade premente da própria reivindicação da sociedade. É, hoje em dia, nas manifestações, ainda continua aparecendo a polícia. Na ditadura, a repressão era muito violenta. e aí e aí e aí e aí e aí Vamos, vamos, vamos. No meio disso tudo, você está tendo a luta pela anistia, que foi importantíssima. Foi a primeira vez que você consolida uma frente onde estava toda a esquerda, que obteve vitórias, não a lei de anistia que a gente queria, mas muitas conquistas. Está aí uma coisa que eu sempre ouço falar, mas eu não sei o que é. A lei da anistia acabava com as punições a todos aqueles que eram acusados pela ditadura por terem lutado contra ela. Ela só foi conseguida em 1979, por meio de muita luta dos próprios presos políticos, seus parentes e os parentes dos mortos e desaparecidos. Ah, então a anistia foi uma lei muito justa. Só que anistiou os presos políticos e também os militares que tinham torturado e matado. O quê? Retira o que eu disse. Tô passada. Nós vivemos um período no país de muita censura, de muita perseguição política. Muitos dirigentes sindicais foram presos, torturados, morreram nas prisões. Muita gente teve que sair do país. Então havia um certo medo de todo mundo. Mas esse movimento foi nos liberando também dos medos. A gente começou então a discutir também dentro da escola. Não eram todos os professores que tinham essa ousadia, mas quando um ousava, ele provocava uma ousadia dos outros também dentro da escola. Você tem, por exemplo, no movimento pela anistia, várias bandeiras colocadas, né? A diretas, a eleição, era já um componente dessa luta que estava dentro. Ela era uma bandeira que já perpassava as discussões já em 78, quando configura o movimento da anistia e os CBAs começam a acontecer e tudo. As diretas, ela tinha um componente das diretas já colocado dentro do horizonte político das pessoas que se articulavam. É claro que a ênfase era a questão dos presos políticos, de soltar as pessoas que estavam presas, de retornar as pessoas que estavam fora. Mas elas não tinham só esse componente sendo discutido, né? Nas periferias, Gaúna, muita gente da classe média passou a dar cursos para a classe trabalhadora, operários, incentivando a criação de associações de bairro, conscientizando sobre diversas questões. Tipo as ONGs hoje em dia? Pode ser. O trabalho era um trabalho que tinha um componente importante, que era a educação dos direitos humanos, que era a educação pelos direitos, né? O componente da formação e do protagonismo, né? Então as direções eram pessoas ligadas às suas favelas, né? Existia toda uma preocupação do protagonismo vim, de formar aquela primeira, o primeiro grupo, né? E ali esse grupo virava uma liderança e essa liderança cuidava e fazia um trabalho junto aos demais pessoas que moravam ali naquele lugar. Você tinha o movimento de defesa do favelado, ele se organizou, inclusive, a nível nacional nessa época. Em São Paulo você tinha o movimento de defesa do favelado e tinha o movimento unificado de favela. Ele foi um movimento que conseguiu reunir, por exemplo, unidades de várias áreas de São Paulo, né? Nessa época apareceu uma porção de pequenos jornais. Era a imprensa nanica. Viva a imprensa nanica! Nós, aves nanicas, apoiamos totalmente. A multiplicidade de jornais que surgem nessa época dizem disso. O jornal é um instrumento de organização, de propaganda e organização. Não é só agitação. Você tem, por exemplo, alguns jornais de atuação local, tipo ABCD Jornal, que nós fazíamos no ABC. Nós tínhamos um outro em Guarulhos, o repórter de Guarulhos. Tinha um outro na Baixada Fluminense, que chamava Jornal da Baixada. Tinha um outro em Campinas, que chamava o repórter da região. E tinha vários outros grupos fazendo isso também. E tinha os de circulação nacional, tipo o trabalho, o movimento, que foi o mais importante deles, o companheiro, o Versos em Tempo, que foi um importante jornal. Tinha um jornal da Cúria aqui em São Paulo, o São Paulo, que eram de correntes distintas, mas iam todas no horizonte o mesmo. Tinha outros em Pernambuco, tinha na Bahia, tinha o Pasquim também do Rio. Onde o Enfio desenhava a gente! E onde as pessoas podiam falar o que queriam, falar de suas lutas, suas verdades. Coisa que nos jornais grandes, na TV, não podia. E os estudantes? Voltaram a se manifestar também em 77, 78. É que a repressão tinha sido muito braba. Então, eles pararam um bom tempo. Mas quando voltaram às ruas de novo, a repressão caiu em cima. É... triste. Mas se fossem esperar a repressão acabar, estavam esperando até hoje, né? Passa às prisões! Passa às prisões! Passa de violência! Passa de violência! Estou vendo uma esperança! Dirigentes sindicais, não podendo atuar diretamente no sindicato, praticamente se refugiavam em outras organizações populares. Movimentos de moradia, movimento por luz, movimento por água. Mas eram, na verdade, dirigentes que tinham a perspectiva de retomar o movimento sindical. Nós estávamos nas portas das fábricas, pelo menos cinco vezes por semana. A gente acordava quatro horas e ia panfletar no ABC, em Guarulhos. A nossa tarefa era essa. Eu lembro de uma cena que eu acho muito bonita. Ali na porta da Ideal Tintas, pegando o pessoal que saía de manhã e chegava de manhã cedo, tipo, quatro, meia, cinco horas, na porta da fábrica. Uma moça loira, jovem, ela olha pra mim com aquele olhar limpo. Uma coisa... foi super bonito isso. E diz assim, vocês são os lutadores? Achei ótima a palavra. Sim, somos. Ela tinha pegado já o panfleto. Você pode me dar mais um bolinho pra distribuir dentro da fábrica e no meu bairro? Isso era muito forte. Isso era muito forte. Os trabalhadores também não esperaram. A oposição sindical e os novos sindicalistas foram reavivando os sindicatos que estavam há anos amordaçados pela ditadura. E logo vieram as tentativas de greve. Opa! O negócio estava esquentando. E explodiu nas greves de São Bernardo, em 1979. O povo se uniu no ABC. O povo unido jamais será vencido. Sembalha todos unidos! Jamais será vencido! Sembalha todos unidos! Jamais será vencido! Sembalha todos unidos! Era um momento interessante, porque era um movimento em que a pauta social era dada por esses movimentos. Era onde as correntes progressistas, de fato, estavam levando a coisa pra mudança, mudança positiva, fim da ditadura, etc. Então, nós tomamos, em 1979, nós tomamos o sindicato. A oposição ganhou o sindicato. E aí começou um outro processo, né? E se engajando em todos os movimentos, nós participamos da greve dos metalúrgios, participamos dos movimentos contra a calistia. Quer dizer, eu lembro que eu estava sempre envolvida numa ação, e principalmente a ação de rua. Eu não consigo analisar essa mudança de concepção da PESP, sem também considerar as greves que aconteceram no ABC. Se antes ou depois, não interessa, interessa que houve uma concepção diferenciada, de entendimento da pauta da classe trabalhadora, que unificava todos. Qual? Democracia direta para presidente da república. Isso nos unificou. Essa é a pauta comum. Unifica professores, estudantes, rurais, todo mundo fica junto nessa pauta. Não houvesse dezenas de organizações, de estruturas clandestinas, e é preciso resgatar o papel dessas estruturas clandestinas, todas elas. Organizando dentro das empresas, organizando nos bairros. Ou semiclandestinas, porque a igreja também, em determinado momento, tinha que ter reuniões semiclandestinas para poder se organizar. Que na hora que o pau canta, faz uma greve, vai para o estádio, e tem o Brasil inteiro com movimento. São Paulo inteiro e o Brasil inteiro com movimentos que também vêm e dão apoio e respaldo social e político. Oxe, inclusive, quando teve intervenção no sindicato de lá, as pessoas se mobilizaram no país inteiro para ajudar, mandando alimentos para o fundo de greve. Que bacana! E no ABC, juntou também o povo de lá, que já participava dos movimentos de bairro, das manifestações, estudantes, todo mundo? E isso era uma causa comum, maior, que foi tomando um sentimento coletivo. E a recartação de fundos, de dinheiro, alimento, apoio moral e político. A gestação do movimento das diretas, ela está ligada ao sindicalismo, quando eles faziam suas greves nos anos 70, 78. Esse exercício todo, que é feito pela própria sociedade, para se retomar as suas instâncias de organização e luta, eles são a raiz de um movimento de eleições diretas. A eleição para presidente, eu quero votar para presidente, é a ponta de um processo que vem da retomada do sindicato, das lutas dos movimentos sociais, onde a própria constituição de movimentos sociais, tanto urbanos quanto do campo, pode, num primeiro momento, não estar ligado a isso. Mas a construção das ferramentas de organização e luta dos trabalhadores, ela é esse subterrâneo que, quando surge essa discussão das diretas...